Olá, pessoal! Estamos aqui, então, para a nossa TPC de Matemática, semana B, de 3 a 7 do 10. Hoje nós vamos abordar um assunto que é a colaboração importantíssima da língua portuguesa para a matemática. Para fazer isso, nós nos utilizamos de um trabalho da professora Elenir Dornelas Pereira Alli, coordenadora na Escola Doutora Álvaro Guião. Em 2005, ela escreveu um artigo na Revista das Faculdades Integradas Urbupungá, Pereira Barreto, a FIO, em que ela aborda essa temática, a importância da língua portuguesa para a matemática. Então, baseados no trabalho da professora Elenir, nós, com a autorização dela, preparamos esse material mostrando essa relação de importância da língua portuguesa para nós matemáticos, para a matemática. Não só para a matemática, mas para todas as disciplinas, mas como nós estamos falando da matemática, especificamente, né, e o trabalho dela é baseado nesse fato, da importância para a matemática. A revista que ela escreveu, a revista da FIO, em 2005, então, nós, o artigo, né, está lá na revista, com base nele, nós fizemos essa TPC, tá? Quando a gente fala da importância da língua portuguesa no estudo da matemática, cabe uma pergunta, né, está lá, se eu vou ser professor, se eu vou ser professor de matemática, por exemplo, por que tenho que saber português? E a gente já ouviu perguntas parecidas, né, com essa, ah, eu vou ser engenheiro, para que eu tenho que saber geografia? Ah, eu vou ser arquiteto, para que tenho que saber filosofia, né? Então, nós sabemos que a interdisciplinaridade, a importância do conhecimento nas várias áreas, né, é gigantesca, né, nós precisamos, sim, de todas as disciplinas, precisamos de conhecimentos, conhecimentos variados, para crescer, né, culturalmente, etc. E muitos problemas, muitos problemas de matemática, eles deixam de ser resolvidos, ou são resolvidos de forma incorreta, pelo fato de que quem lê não sabe interpretar o que está escrito ali, não sabe interpretar o que está sendo pedido, não é? E muitas vezes, não é apenas uma dificuldade, é uma falha no aluno, né, ah, o aluno não consegue entender. Às vezes ele não consegue, às vezes, ele não consegue entender, porque o problema não foi bem formulado, né? Então, do ponto de vista da língua portuguesa, nós temos que ter uma atenção redobrada, porque nós não estamos falando ali na prova, nós estamos escrevendo, né, e a parte escrita, ela tem certas regras que devem ser observadas, né, que vão ajudar muito na interpretação do problema, certo? Então, vamos ver, mais um item, a dedução da intenção do professor. O aluno não tem que deduzir a intenção do professor. Isso aí, a intenção do professor que criou aquele problema, pelo aluno, tem que ser clara, tem que ser direta, né? Ela tem que ter vários requisitos, por exemplo, coesão e coerência, né? Então, um enunciado sem coerência, sem coesão, ele é falho, e as pessoas têm que partir para a adivinhação, para deduzir a intenção de quem escreveu, e isso é cansativo e desnecessário, não é? A clareza, então, a clareza, a economia de palavras até, porque, quando você escreve com conhecimento do que você está fazendo, o enunciado não precisa ser tão longo, né? Então, há uma economia das palavras também. Você vai escrever com clareza, e tem que ser uma coisa direta, não é? E há diferença, né? Entre a língua escrita e a falada. Na língua falada, nós utilizamos vários recursos, a gente faz pausa, na oralidade, a gente faz um intervalo na hora de dizer as palavras, a gente gesticula, né? Tudo para facilitar a nossa comunicação, na linguagem falada. E na linguagem escrita, nós precisamos de ser precisos na linguagem, né? Nós precisamos utilizar dos recursos linguísticos de forma coerente, né? De forma coerente. E a economia de palavras, como nós comentamos, não é? A gente precisa ter aquela ideia de que, de usar o necessário, né? Usar o estritamente necessário para nos comunicar, para escrever um problema matemático, inclusive. E os recursos linguísticos, quando ele diz aqui, são vários, são muitos os recursos linguísticos, mas, são muitos, mas não é impossível da gente conhecer uma boa parte deles, e sabê-los usar bem, mesmo não sendo da área de língua portuguesa. Não sendo da área de língua portuguesa. Que recurso? Neste, nessa TPC, nós vamos trabalhar alguns dos recursos linguísticos, e como que eles facilitam, quando bem usados, como eles facilitam a interpretação do enunciado do problema, né? Nós vamos ver alguns deles. Nós vamos analisar a pontuação, as conjunções, pronomes, o A com H e o A sem H, né? E nós vamos ver que, dependendo da área, uma mesma conjunção, ela pode ter sentidos diferentes. Vamos dar uma olhadinha, um exemplo de pontuação, uma pontuação bem colocada, usando a vírgula. Vamos dar uma olhadinha. Olha, o primeiro exercício, ele diz assim, a metade de um número mais dois é igual a dez. Que número é esse? Vocês perceberam que eu fiz uma pausa na oralidade, não é? Vou de novo. A metade de um número mais dois é igual a dez. Essa pausa, que na escrita está sendo representada pela vírgula, ela indica que eu tenho que fazer por partes. a metade de um número escrever matematicamente, como eu escrevo matematicamente a metade de um número, mais dois é igual a dez. Então, olha como a vírgula nos ajudou transformando a parte oral em que eu uso, a pausa, gesto, etc., na forma escrita, numa forma clara, curta, não é? Está curta? tem economia de palavras aqui e quem lê vai entender, desde que leia de maneira correta, ou seja, a competência, a competência leitora é indispensável, a competência leitora para a matemática e para todas as outras disciplinas também. Mas vamos falar especificamente de matemática. Então, se eu leio de maneira como está escrito aqui, com o uso da vírgula, sabendo que a vírgula é uma pausa, olha lá, gente, como fica tranquilo. A metade de um número mais 2 é igual a 10. Eu escrevo a metade de um número, por exemplo, x sobre 2, mais 2 é igual a 10. O enunciado de baixo é praticamente o mesmo. Nós não temos essa pausa na oralidade, então nós não temos a vírgula na parte escrita. Olha bem o segundo, vamos lá. A metade de um número mais 2 é igual a 10. Eu falei sem pausa nenhuma, foi diretão. Então, a metade de um número mais 2 é diferente de a metade de um número mais 2, está vendo? Lá em cima, primeiro exercício, a metade de um número mais 2 é igual a 10. No segundo, a metade de um número mais 2 é igual a 10. A metade de um número mais 2. Então, aqui não é a metade de um número, é a metade de um número mais 2. Então, eu tenho lá x mais 2 dividido por 2. Aquele x mais 2 é o quê? É um número mais 2. E aquele 2 no denominador é a metade disso, a metade de um número mais 2 é igual a 10. As respostas, claro, são completamente diferentes. Não é? Então, a gente precisa enfatizar, mostrar para os nossos alunos, para os nossos colegas também, a importância de trabalhar competência leitora nas nossas disciplinas, que não são de língua portuguesa. Quem é da língua portuguesa já sabe, né? Nós precisamos saber, nós precisamos ter consciência de que faz parte do nosso rol de atribuições, colaborar para a competência leitora dos nossos alunos. Importantíssimo. Sem a competência leitora não se chega a lugar nenhum. Então, fica esse exemplo de pontuação com o uso da vírgula e sem a vírgula. Tem a vírgula um sentido com a vírgula outro sentido. Vamos agora falar de um outro recurso linguístico, o uso de pronomes. O uso de pronomes. Vamos pensar naqueles pronomes demonstrativos. Este, este, aquele, né? Tem várias formas de se utilizar esse pronome. Em matemática, aqui vamos falar o seguinte, matemática, física, né? Então, vamos falar o seguinte, quando eu uso, por exemplo, este, eu estou me referindo à distância de um objeto, a esta palavra, por exemplo, este é o próximo. este está um pouco mais distante e aquele mais distante ainda. Então, vamos pegar este enunciado aqui para ver isto, ó. O problema nem está completo, porque eu peguei só uma parte do enunciado, que é o que interessa para nós. Nós não vamos resolver, mesmo porque não estão todos os dados necessários para resolver aqui, né? Mas está assim, ó. No instante, vamos para a leitura, terceira questão, né? No instante em que o móvel B ultrapassa A, este inicia seu movimento na mesma direção e sentido. O aluno vai ter dúvida se este é o A ou o B? Defendendo da competência leitora dele, não, né? Então, este está próximo de qual móvel ali? A palavra é este. Do A. Então, é o A que inicia seu movimento na mesma direção e sentido. Se eu falasse, por exemplo, assim, dá uma olhadinha na diferença. No instante em que o móvel B ultrapassa A, aquele, aí mudaria o enunciado, mas aquele, aquele seria qual? O B. Está lá mais distante, não é? Este é o A, está próximo. Aquele, o B, está mais distante. Tudo bem? Então, esse é um recurso muito importante utilizado, né? Na matemática, utilizando a parte da língua portuguesa, né? E fica bem mais claro, não precisa ficar explicando muito, não precisa ficar falando várias vezes. E o A inicia seu movimento, e o B, não. Você falou o B, falou o A, este está se referindo a A. Se você falasse aqui, ele estava se referindo a B. Está mais distante, é aqui. Está pertinho, é o este. Vamos ver também como as conjunções são usadas, né? As conjunções são usadas na matemática. Eu peguei aqui uma questão que diz assim, a carga da bateria de uma câmera digital, celular, qualquer coisa que fosse, né? A carga da bateria, ela é suficiente para 12 horas desligada ou 12 horas ligada. Facinho de entender. Você tem lá, por exemplo, um celular, se fosse um celular, e você deixa ele 12 horas desligado. Esse aqui, a bateria descarrega. Se ficar 12 horas desligado, você vai ligar, pronto, está desligado. Depois de 12 horas, 12, 13, 14, 12 horas, já descarregou tudo, né? Então, 12 horas desligada, descarrega a bateria. E se tivesse ligado? Se for durante duas horas ligado sem parar, duas horas ligado direto, ele descarrega também. Esse ou, então, nós temos aquela situação ou essa situação aqui. 12 horas desligado ou duas horas ligado. Agora, olha o que se pede. Sabendo que a bateria da câmera descarregou em oito horas, vamos ver já por aqui, já dá para entender. Descarregou em oito. Então, ela não ficou todo o tempo desligada, nem todo o tempo ligada. Se ficasse todo o tempo desligado, ela teria que ser 12. Todo o tempo ligado, ela teria que ser duas horas para descarregar. Ela descarregou em oito. Então, ela ficou um certo tempo desligada e um certo tempo ligado. Não é? Então, ah, mas isso daí não mostra isso. Mostra pela conjunção ou é assim. Descarrega em doze horas desligada, né? Ou se você deixar ela ligada sem parar também, ela vai descarregar em duas horas. Mas como descarregou em oito, mas ficou um tempo, aí matematicamente se resolve o problema, não é? Você vai ver quanto tempo ela ficou ligada, quanto tempo ela ficou desligada. Dá para você montar um sistema de equações ou sem sistema de equações mesmo, né? Dá para montar uma equação com duas incógnitas, né? Em função da delegada e desligada, aí já é outra coisa, né? Já é outra situação, já é outro momento. Não é para a resolução que nós estamos trabalhando hoje, mas para perceber a importância do uso dos recursos linguísticos, dos recursos linguísticos, né? Nesse caso, a conjunção. Vamos colocar aqui um outro exemplo agora usando a conjunção E. Olha lá, gente. Empregando uma balança de dois fratos, num deles colocamos um peso de 24 kg. Vamos analisando juntos aqui. A balança está lá, de dois fratos. Se ela estiver desequilibrada, tem mais peso no mundo que no outro. Agora, ele falou que você vai, vamos ver, equilibrar a balança. Olha lá. Verifique quais são as possibilidades de equilíbrio. Equilíbrio, os fratos estão juntos ali, né? Para estarem juntos, tem que ter a mesma quantidade de massa dos dois lados. Ou peso, como ele chama aqui, né? A mesma quantidade de massa dos dois lados. Tem 24 de um lado? 24 do outro vai equilibrar. Mas de que maneira que ele quer equilibrar isso, né? Vamos lá, ó. Verifique quais são as possibilidades de equilíbrio na balança colocando num outro prato apenas pesos de dois e três. Eu posso só colocar de dois? Certeza que vocês disseram que não. Posso colocar só pesos de três quilogramas? Só de três? Também não. ele quer que coloque o quê? De dois e de três. De dois e de três quilogramas. E ele apresenta aqui, esse trouxe, né? Algumas soluções possíveis. Tenho 24 quilogramas de um lado, tenho que ter 24 do outro. Aí ele falou assim, ah, vou colocar nove de dois. Se ele colocar nove de dois, nove vezes dois dá 18 quilogramas. Não equilibrou ainda. dá 18. 18 para 24 está faltando seis quilogramas, né? Seis quilogramas. Ele coloca dois de três. Dois quesinhos de três quilogramas cada um. Então, ficou nove de dois dá 18. Dois de três deu seis. Dezoito com seis é 24. Pronto. Equilibrou. E ele usou o quê? Os dois. Porque é para usar um e outro. Se fosse um ou outro, dois ou três quilogramas, ficaria à vontade, né? Poderia usar só de dois, poderia usar só de três, poderia usar dois e três juntos também, né? Vamos para a segunda solução que ele apresentou. Segunda possibilidade, né? Então, para equilibrar 24, ele colocou seis vezes de dois. Seis de dois dá doze. Está faltando doze. eu tenho que usar de três também? Quantos que eu vou ter que usar? Quatro, né? Quatro vezes três dá doze. Então, gente, não precisaria analisar o próximo, mas vamos pensar, ó, o que foi feito aqui? Aquele E pediu que a gente utilizasse os dois ao mesmo tempo, né? Usar peso de dois e peso de três, tá? Olha a importância, né? Olha a importância de uma leitura bem feita, uma leitura calma. Às vezes você lê uma vez, às vezes você tem que ler outra vez, às vezes outra vez, né? Esse aqui a gente leu uma vez, parece que deu certo, né? A gente leu por partes, com calma, e assim que a gente tem que passar para o aluno, né? Ler com calma, se ele precisar ler de novo, ler de novo, né? Até a pergunta é importante que ele leia novamente. Agora, vamos dar uma olhadinha? quando a gente usa o A com H e o A sem o H, né? Aquele negócio, ah, o A com H é passado, né? O A sem H é futuro. Por exemplo, ele casou há dois meses, é passado, então, esse A com H, ele vai se casar daqui a quatro meses, é futuro, então, é o A sem H. mas isso tem relação com a matemática também, a língua sempre vai ter, a língua portuguesa sempre vai ter, né? Então, olha lá, gente, olha o problema usando isso aí, a diferença entre as idades de dois irmãos há três anos era igual a seis, a diferença da idade deles há três anos era seis, e a soma dessas idades daqui a quatro anos vai ser igual a trinta e oito. Vocês estão vendo? está usando ali era igual A com H, passado, né? Será igual ao futuro aí, então, A sem H. Vamos dar só uma comentada, vamos supor, ele queira saber as idades desses, ele quer saber quais são as idades desses irmãos hoje. A gente pode chamar a idade de um deles de X, a outra idade de Y, né? Então, hoje nós temos X e Y. Há três anos, vamos no passado, eles eram três anos mais novos, não é verdade? Então, se hoje ele tem X, ele vai ter X menos três, se hoje ele tem Y, vai ter Y menos três. E a segunda parte? Daqui a quatro anos, futuro, vai ser quatro anos mais velho, então, ele tem X mais quatro, Y mais quatro. E a soma dessas idades lá no futuro, daqui a quatro anos, vai ser trinta e oito. Montamos duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, por exemplo, uma maneira de resolver, né? Uma maneira. Existem várias, olha como uma matemática legal, bonita, né gente? Eu resolvo de uma maneira, você resolve de outra, um aluno dá uma sugestão, resolve de outra e vão compartilhando maneiras diferentes de resolver uma mesma questão, não é? Eu vencei num sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, né? Então, eu tenho lá X menos três, Y menos três, a diferença entre esses dois dá seis, então fica X menos três menos, abre parênteses, Y menos três igual a seis. Futuro, a soma, ele falou a soma no futuro ali. Então, eu tenho X mais quatro mais Y mais quatro igual a 38, né? E aí, e aí vai, tá? Então, tá vendo como é importante, né? O conhecimento, se uma pessoa vai fazer um exercício desse, né? Vai criar um exercício, né? Sem se preocupar com se é A com H, se é A sem H, tal, né? Como nós falamos lá atrás, o aluno, ele não tem que deduzir nada, ele não tem que deduzir a intenção do professor. Essa intenção tem que estar clara, não é, gente? Pensa bem, nós já devemos ter passado por situações, talvez, nem todos nós, nem todos nós, mas talvez alguns de nós, em que a gente lia o enunciado de um exercício e não compreendia o que se queria, né? Não compreendia o que se queria, né? Então, importantíssimo saber o que se quer, o que o professor pretende, né? Quando ele cria aquele exercício, o que ele quer. E o professor, você saber, e nós sabemos, não é, que na oralidade é uma situação, eu não tenho que, utilizar sinais de vírgula, etc., eu vou fazer essa pausa, por exemplo, na fala, não é? Certo? E agora, é uma reflexão que eu queria que a gente fizesse, a respeito da língua portuguesa e da matemática, né? Nós ensinamos nossos alunos a utilizarem instrumentos e técnicas e não os ensinamos a escrever. Você vai falar, não, eu ensino sim. Que ótimo, gente, que maravilha, né? Tem professor de áreas distintas ensinando língua portuguesa. Eu acho que é uma tendência, um caminho que todo mundo está percebendo, a importância, não é? E você dedicar uma parte do seu tempo na sua disciplina para trabalhar interpretação de texto, por exemplo, né? Competência leitora. Isso vai melhorar em muito, né? A capacidade de leitura dos nossos alunos e, consequentemente, a capacidade dele em todas as disciplinas. E aqui diz que nós não ensinamos a escrever, a transmitir os conhecimentos gerados. Isso está mudando, a gente sabe, e ainda bem, não é? A maioria de nós, quem sabe, todos nós já estamos trabalhando competência leitora sempre que a gente trabalha com conteúdo. E a segunda observação, sendo um componente curricular destinado a todos os indivíduos que passam pela escola, a matemática não pode ser tratada estritamente como uma linguagem formal, de maneira alguma, né? Em vez disso, o que nós precisamos fazer? Tratá-la como um sistema de representação que trabalha com formalismos, que o que aproxima da língua, da matemática, da língua portuguesa. E elas vão fazer o que, então? Elas vão se mesclar, elas vão se mesclar. A matemática dependendo muito da língua portuguesa, não é? Elas vão se mesclar. Então, elas vão trabalhar com esse formalismo? Vão, né? Nós precisamos tratá-la com esse sistema, como um sistema mesmo de representação, moral, né? Isso vai fazer com que as duas se aproximem. E agora, para fechar a nossa ATPC, eu coloquei um pensamento aqui, se bem que pensamento a gente nunca sabe se é daquela pessoa mesmo, né? Tem tanto pensamento que a gente vê, ah, esse pensamento é da Cora Coralina, você vai ver a Cora Coralina nunca falou aquilo. Mas Descartes falou, sim. Descartes disse o seguinte, se a ciência fossem os ramos de uma árvore, se a ciência fossem os ramos de uma árvore ali, olha lá, onde estaria a matemática? A matemática seria aquela que nutre a árvore toda, né? Deixando de lado, assim, a humildade, não é? A matemática, ela vai nutrir todas as ciências, né? Ah, quem pode ajudar na compreensão matemática? Ah, geografia pode, história pode, português pode, e aí vai, não é? Física pode, então, todas elas podem colaborar com a matemática, por quê? Porque a matemática nutre todas as ciências, nutre todas elas. É isso? Então, vamos perceber, né? Nós precisamos da linguagem, da língua portuguesa, precisamos das outras disciplinas, mas a matemática, ela tem essa capacidade, né? De nutrir todas as disciplinas, certo? Então, boa semana para todos nós, uma semana de bons trabalhos para nós, nós temos o conselho, né? Essa semana, quinta e sexta-feira, estaremos nas escolas também para colaborar de alguma maneira, bom trabalho para vocês e bom trabalho para todos nós. Muito obrigado pela paciência, por terem ficado comigo aqui até agora, tá?